O Compliance é uma prática essencial para garantir a transparência, ética e conformidade em organizações. Vamos explorar os benefícios dessa abordagem. A implementação do Compliance em uma gerência, reduz significativamente os riscos operacionais ilegais. O Compliance fortalece a reputação da empresa. Estudos mostram que empresas com boas práticas de Compliance têm uma imagem positiva junto aos clientes, fornecedores e investidores. Um programa de Compliance bem estruturado traz maior eficiência operacional. Através de políticas e procedimentos claros, é possível otimizar processos internos, evitar desperdícios e minimizar erros. A instauração do Compliance em uma gerência, promove uma cultura ética dentro da organização. Ao definir valores e padrões de conduta, cria-se um ambiente em que os colaboradores são encorajados a agir de forma íntegra e responsável. Por fim, o Compliance é uma importante ferramenta na prevenção de fraudes. Com controles internos eficazes e monitoramento constante, é possível identificar e mitigar riscos de fraudes antes que causem danos significativos. Esses foram os 5 pontos positivos da instauração do Compliance em uma gerência. A implementação do Compliance é um investimento valioso para qualquer organização, trazendo benefícios tangíveis e intangíveis. Não deixe de adotar essa prática em sua gerência e garanta um ambiente de negócios mais seguro e ético. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou das informações compartilhadas, não se esqueça de curtir e compartilhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho